Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser especial porque é um vídeo em comemoração aos dois anos do canal da Mayumi se você não conhece o vídeo da Mayumi, essa daqui que tá aqui em cima, tô mostrando aqui pra vocês ela participou com a gente lá do... agora teve o amigo secreto ela também participou e também um encontrinho de Youtubes no Japão, ela também fez ela tem dois canais aqui, um em japonês, outro em português então eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo e vão lá gente, se inscrevam no canal dela se vocês gostarem vamos lá dar uma forcinha pra ela então Mayumi, muito sucesso no seu canal, não desiste não, você fala muito bem português melhor que muita gente, ó, força no seu canal, menina, você é muito linda, você é muito fofa então é isso, ó, espero que você goste do vídeo que eu escolhi pra você e pra todos vocês que estão assistindo, que é o vídeo de comprinhas aleatórias então, como eu fui no final do ano, eu viajei, então eu comprei algumas coisas na Disney, não, na Universal algumas coisas que eu ganhei, também tem aqui, ó, a famosa sacola da sorte que aqui no Japão só vende aqui no final do ano então, esse ano eu só comprei uma da Adidas e eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro mas então é isso, vamos começar vou começar pela sacola mesmo ela custou aqui, ó, 10 mil eu vou deixar todo o valor em reais embaixo pra vocês mas ela foi 10 mil, tamanho que eu escolhi LL porque essa não é tão uma sacola surpresa dá pra você ver, saber o que tem dentro antes e você também pode escolher o modelo e eu achei que LL pra mim serviu porque o L e o M eram muito pequenos então, esse aqui é feminino, tem masculino e tem feminino bom, então vamos começar primeiro veio essa sacolona que não dá pra aproveitar muito do ano passado, se você não viu eu vou deixar o link embaixo pra vocês verem aí veio uma sacola boa que dava pra quem vai viajar, dá pra usar esse preço mais um sacolão então vamos abrir e ver o que veio dentro tem coisa que a Duda já usou, tá? porque também é hoje que hoje já é dia 22 de janeiro que eu tô gravando à noite, ó mas veio esse moletom aqui tem capuz esse aqui também tem essa aqui, ó igual esse daqui que eu tô usando que o dedão fica pra fora então é assim veio o agasalho e também a calça esse aqui acabou ficando para a Duda então veio um veio aqui, ó só essa jaqueta aqui já custava 11 mil eu gostei, achei bem bonitinha essa jaquetinha aqui e ela parece ser bem quentinha por dentro ela é assim tem bolsinho com zíper aqui um bolso dois bolsos aqui também tem esse aqui não tem capuz mas eu gostei então veio mais este depois veio este outro moletom aqui rosinha tem uns bolsos aqui também na lateral e também tem aqui, ó do mesmo estilo pra você colocar aqui o dedo achei bem bonito a cor cinza com rosa capuzinho símbolo da Adidas e uma camiseta embaixo está escrito Adidas bonitinha também eu gostei a bola dela é assim essa camiseta custava 2.800 quanto custava esse agasal aqui o da Duda como ela já usou esse aqui 5.300 então vale vale a pena você comprar o da Nike o ano passado eu comprei da Nike esse ano eu não comprei porque eu não gostei muito não eu gostei mesmo da sacola eu gostei aqui, ó da jaquetinha da camiseta e a Duda ela queria muito daquele outro conjunto que eu mostrei pra vocês então esse foi a única sacola da sorte que eu comprei eu comprei um da minha amiga secreta que aí que essa levou que eu dei, né e agora comprei mais isso aqui nas ruas de Osaka tinha muitas lojas e a gente achou aquela loja lá que é tudo 390 e eu comprei essa capinha aqui pro meu iPhone 6 é 6S mas o 6 também entra do Simpson eu gostei bastante comprei mais o que lá também, ó lá também na mesma rua lá em Osaka tinha a A10 que tinha coisa muito barata mas comprei esta calça que parece uma leg tá vendendo essa estampa assim e ó o preço a conhece aqui que é menos de um dólar muito barato então esta calça e esta blusa aqui ó que bonitinha de franjinhas ela é assim ó tem que colocar outra blusa aí embaixo uma camisetinha preta uma regata preta manguinha assim ó também com franjinhas atrás também tem e ela também tava baratinha custou 300 mas daí também só pra usar no verão que agora realmente não dá também bem baratinha né 1400 e a calça também era 1490 né só comprei isso então essas duas eu comprei lá na H&M ah teve tinha uma outra lojinha que custava tudo 300 e eu vi esses esmaltes aqui meio pastel aí eu resolvi comprar eu achei bem bonitinha aqui ó aqui ó é o meu guarda roupa eu depois vou fazer um tour aqui no quarto pra vocês verem então tô na frente dele aqui ó vem três esmaltes bem bonitinho aqui ó com desenho e tudo esse roxinho esse amarelinho aqui tem um pouquinho de glitter reparem na minha unha aqui eu cheguei de serviço esse azul ou verde água não sei mas também tem um pouquinho de glitter o rosinha também só o roxinho que não tem glitter e o amarelinho então veio essas quatro cores vamos ver se eu preciso pegar o outro também aqui essas quatro cores vieram e mais esses adesivos aqui ó pra você também colar na unha dele Kiki Lala então comprei esses daqui vamos ver ah esse daqui que eu ganhei da minha amiga eu tô falando pra ela fazer um canal porque ela faz bastante artesanato é bem bonitinho esse foi quando teve o chá lá na casa dela então ela deu pras irmãs ela lá da igreja olha que bonitinho aqui você coloca lencinho de papel e agora no inverno usa bastante esse aqui que eu ganhei da minha sogra de natal dois sabonetinhos da natura puro vegetal e mais esse hidratante aqui de jasmin é muito cheiroso e mais essas toalhinhas sabe pano de prato assim eu gosto porque ela borda do lado nossa é muito bonito eu gosto bastante e ela sempre me dá no natal então ela me deu esse daqui verdinho um laranjinha com a bordinha verde e este aqui branquinho com flores e aqui vermelhinho esse é bem grande então eu gosto bastante dessas toalhinhas que eu sempre ganho da minha sogra e agora eu vou mostrar então as coisas que a gente comprou lá na universal primeiro aqui é muito difícil encontrar acho que quase impossível encontrar essas garrafinhas da coca com meu nome e lá na universal eles estavam fazendo fazendo não você pagava gorra coen e você colocava o seu nome aqui e vem nessa caixinha aqui a caixinha da universal então vem aqui então agora eu já tenho uma coca com meu nome então eu só paguei gorra com e você faz lá dentro da universal mesmo depois compramos lá esse aqui meu marido que comprou para enfeitar lá a parte do escritório dele aqui é uma caixinha de ferro do homem aranha aqui atrás tem o meu desenho é assim e tem mais chocolate já está no final fazendo esse chocolate aqui com o rostinho do homem aranha é muito gostoso o chocolate então uma caixinha geralmente você usa a caixinha para enfeitar mas sempre tem alguns doces dentro vamos continuar o vídeo outra coisa que ele comprou também para enfeitar lá no escritório dele é este homem aranha aqui esse aqui é aquele clássico lá do filme que dá o beijinho nele tem até lá na universal tem boneco assim e depois quando eu dar o tour lá no quarto vocês veem onde que ficou as coisas no quarto não é o quarto escritório então é este boneco aqui do homem aranha com esse cordãozinho que é para pendurar e eu comprei ganhamos essa caneta lá também acende a luz não sei se vai dar para ver mas ela acende a luzinha então quando você escreve ela vai acender do minions lá no universal também você preenchia uma enquete lá e você ganhava essa caneta e a Duda preencheu lá e ela ganhou ganhava duas canetas a Duda e a Má preencheu então ganhamos a caneta eu gosto de chaveiro como você sabe eu tenho coleção de chaveiro então esse aqui eu comprei lá do quando a gente foi no brinquedo do Harry Potter custou 900 aqui o chaveiro é assim e não sei se vai dar para ver mas fica sumindo a cara do do Harry Potter então esse chaveirinho aqui uma recordação lá eu sempre compro no chaveiro do lugar que eu fui uma coisa que eu comprei lá na universal foi essa bola o globo deles que também tem bem na entrada e dentro também vamos ver se aqui tem preço não tem preço mas foi mil e alguma coisa mas eu vou mostrar para vocês que dentro tem bolachinha tá assim a caixinha bonitinha deixa eu abrir aqui tirei da caixinha aqui o globo dá para girar tá escrito universal e esse como eu falei tem lá na entrada quase todo mundo tira foto lá vou tentar abrir agora para que falou tá escrito na caixa que vem bolachinha então vou tentar abrir sem quebrar consegui esse aqui esse aqui eu também vou usar para enfeitar lá o escritório eu vou fazer um tour aí depois vocês vão ver onde que tá as coisas que bonitinho e o de lá ficar rodando assim podia ter uma pilha e ficar rodando também então isso e vamos mover a bolachinha que veio tá esse vento aqui ó porque o aquecedor tá ligado hoje tá bem frio e amanhã tá falando que vai nevar vamos ver ah veio isso aqui ó parece um rolo de filme né será que são todos iguais então veio isso parece bolachinha de manteiga que a gente fala aqui batá gostosa então o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado espero que você também Mayumi tenha gostado muito sucesso no seu canal você fala muito bem português então é isso gente não esqueça de visitar o canal da Mayumi e se você gostou aqui do vídeo não esqueça de deixar seu like seu comentário compartilhar então é isso gente beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo bye